Eita, a marca não deve ser, é lá. Olha lá, ó, ó, a marca não, né? É pior que ela não, ó lá, quando ela tá prendendo. E a Briggs, na Máscara. É, bota aí, pega a Máscara, bota a minha, tá prendendo. Enquanto a gente vai chegar lá, eu boto. Ai, ai. Tá na hora que eu me enxergo. Bota a Máscara. Tem que botar a Máscara. O que é que der, tem que ver a gente com a Máscara e não para. É, e tem que ver quantas de luz então ainda. Tem que ver quantas de luz então ainda. Tem que ver quantas de luz? Tem que ver quantas de luz. A Máscara. Tem que ver quantas de luz. Vem, não, a Máscara. o que vai? foi o de máscara roxa o de botar a laça do nosso canal o de botar a laça do nosso canal será que é aquele que botar o aparelho no braço? não sei como é que seja seria sanitário mas não deve ser não o que a gente passa a gente o que é isso? o que é? é verdade Eu já tiro a minha opção, ele vai só sair de fora, aguarda meu opção. Depois eu boto. Deixa eu passar. Aí vamos passar. Não vai parar, gente. Olha aquele coca rolinho. É? Tá no baixo? Não, não. Não, não. Tem coca do chão. Tá indo ou tá vindo? Tem coca do chão. Tá vindo pra cá? Olha lá, ele. Cadê? Ah, é grandão. Grandão. O cara quer ver que joga o carro pra cá. Tá tudo, funilou tudo aqui. Ele tá parando mais, acho que o carro tem creca, essas coisas. Ah, então eu vou tirar minha máscara. Não, meu filho, eles estão ali. Ele mandou eu parar, mandou um. Parece que ele ia montar ele. Ih, ele vem fazendo o seu parão de trás. Que vem atrás de mim. Ah, obrigado, Jesus. Viu? Ele já fez assim na frente do meu. Assim, ó. Já ficou de trás. Obrigado, Jesus. O cara só disparou, né? Ah, Deus é maravilhoso. Obrigado, Senhor. A gente tem que parar com esse negócio de frio. Desceu, hein? Vamos no certo dominar... Bom, vamos avviar antes do Pedro. Ah, Jesus, máquina! Hum, fazendo obra! Mas aqui é o sinal. Abra o sinal. Só que acerta ele. É, mas o cara vai querer jogar pra cá, ó. Ó, ó, esse branco aí, ó. Olha só. Não sai pra onde vai. Olha lá o cara, na bicicleta. Só o caminhão jogando pra cá, olha. O tutti-frutti. Ehehehe! 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 Ok. 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 Ok.